Fala aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo pra vocês e galera, tô aqui me trazendo o Adobe Premiere, ok? Aqui pro Android, é uma versão mobile aqui dele, ok? Mas ele tá muito, mas muito fiel ao quase o do PC, ok? Não tem todas as alterações ainda do PC, não tem todas as edição ainda do PC, porque senão ele ia ser o melhor editor aí pro Android. Como não tem todas, ele está em uns terceiro, terceira, segundo melhor editor aí pro Android, ok? A Adobe lançou ele dia 27 do ano passado, do mês passado, ok? Então não faz muito tempo aí que foi lançado. Então galera, ele vai estar no segundo vídeo aí da Google Play pra vocês estarem dando uma olhadinha, ok? Bom, então é isso galera, fica o vídeo, falou! Bom galera, a instalação dele é bem rapidinha mesmo. Hoje eu vou entrar no Google Play de vocês e vou procurar por Adobe Premiere, ok? Depois de procurar, vocês vão ver o primeiro aqui, Adobe Premiere Clip, ok? Você pode dar uma olhadinha nas fotos, se não quiser, pode já clicar em instalar e baixar ali, ok? Já vai começar a baixar aí e depois de terminar de baixar, você já vai ter o aplicativo instalado aí no seu celular. Bom galera, a primeira vez que você entrar no aplicativo é pedir pra você se cadastrar lá ou já entrar com uma conta da Premiere que você já tem. Eu me cadastrei aqui, mas você pode estar entrando com a sua conta Premiere, ok? Bom galera, depois que vocês fizerem tudo já, ter cadastrado, baixado e tal, vocês podem entrar aí na página inicial do Adobe, né? Que é essa daí. E vocês podem estar clicando nesse maisinho aí pra adicionar algum clipe seu aí do vídeo, ok? Eu cliquei aqui e aí a gente vai adicionar aqui um vídeo ou alguma coisa que vocês querem. Tá adicionando uma imagem, um clipe, alguma coisa assim galera. Vocês vão adicionar aí uma imagem que vocês queiram, ok? No Adobe e depois você clica em concluído, ok? Vamos clicar na segunda opção, tá? Que é o mais avançado aí de um que o outro. E aí você já tem aí as suas coisas pra ele tá fazendo a sua edição aí, ok? Nessa versão mobile do Adobe galera, também tem como adicionar uma música aí ou aumentar a música que você já tem no vídeo, ok? Bom, então vocês podem estar alterando aí conforme o seu gosto. Bom galera, também tem alguns filtros aí bem legais pra você tá utilizando aí nos seus vídeos, ok? Muito legal mesmo, ok? E aí E assim ficou pronto. Para salvar seu projeto ou quer dizer seu vídeo, vocês vão clicar ali em cima, vão clicar salvar na galeria ou podem estar enviando direto para o YouTube ou para o Premiere do computador, já que é o Pro, o SoulCloud e outras opções aí, ok? Bom galera, então esse é mais um vídeo meu. Então eu espero que você realmente gostasse. Se gostou já sabe o que você tem que fazer, mete o like, ok? E bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo que eu lanço aqui, tá? Então é nóis galera, espero que você tenha realmente gostado. Falou, fui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho